Queira Dionísio Emanjá virá nos proteger Que é o E que a vaca faz no coração São Luís Gonçaga nos chamou Por detrás dos olhos de um falcão Cujas asas foram nossas mãos E a ignição do seu motor Que a ue e a vaca faz no coração Noite alta, dia claro O tempo calma ou ventania Sol, a pino, tempestade Abarca é o tempo da cidade Diz ancora, sinaliza Invade o mar do amor sentido Coração partido Diz a turbe ou no auê Queira Dionísio nos valer 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 O de trás dos olhos de um falgão Cujas asas foram nossas mãos E a ignição do seu motor E a linha abarca mais no coração Noite, alga, dia claro Tempo calmo, ventania Sol, apilo, tempestade Abarca é o tempo da cidade De Sancora, sinaliza, invade o mar Do amor sentido Coração partido Desacupre o mal E que a barca vai E a uê E a uê Lá vai Guerra de Onísio nos valeu Clamem as sereias pra cantar São Luís Gonzaga nos chamou Guerra de Onísio nos valeu Guerra de Onísio